Como o senhor vê o sistema de integração de transporte público em Terezina? Dois minutos para a resposta. Na realidade, esse sistema de integração no sistema público de saúde deveria ter sido consultado com o povo. O povo não consultou. Está sendo feita a revelia. Uns técnicos que já estão há 28 anos aí e não há mudança. Em nossa administração, esse técnico vai ser mudado porque é nova equipe, com nova mentalidade e de renovação e de criatividade. Então, já copiando aqui a palavra do quem-quem, quem sabe se nessas paradas de ônibus aí não vai ter um outro sistema, uma outra condição e não essas que estão aí, que ao invés de baratear, fez fomentar o valor da passagem. Tem uma confusão aí. Portanto, eu vou criar o transporte leve sobre trilhos. Eu vou fazer, repetindo as elevações, os viadutos elevados e de rebaixamento. Eu vou manter, aumentar as vias das bicicletas. Quem gestou da prefeitura, estão acabando. O mundo inteiro está preocupado. O mundo inteiro está preocupado com o ciclismo, porque o ciclismo dá uma condição física e mental, mas o gestor atual está aí acabando com as vias. Portanto, a acessibilidade das pessoas que não se chega, o prefeito Firmino fez alguma coisa lá no centro da cidade, mas o deficiente físico para chegar no centro da cidade ou em determinadas ruas é uma dificuldade. Tudo isso nós vamos começar pelo pedestre, a bicicleta e o carro, melhorando isso que está aí, fazendo muito mais do que esse gestor que está aí no transporte coletivo, na acessibilidade. Comentário de um minuto, candidato Firmino. O plano diretor de transporte urbano, estabelecido pelo prefeito Silvio Mendes em 2009, foi aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores. E é esse que nós estamos, desde o primeiro dia da nossa gestão, buscando transformar em obras para que nós possamos reformatar e fazer do ônibus um instrumento mais rápido e mais qualificado de transporte. Dizer também que nós estamos elaborando, já concluímos, o plano diretor cicloviário da cidade de Terezina. E já estamos buscando os recursos para que nós possamos fazer a sua implementação de forma integrada. No primeiro momento, nós vamos integrar as ciclovias e ciclofaixas já existentes. E no segundo momento, vamos fazer a expansão. Esses recursos nós estamos trabalhando através da CAF, que é a Comissão Andina de Fomento, Comitê Andino de Fomento, que faz financiamento para os países da América Latina, especialmente estados e municípios. E, não menos importante, nós aprovamos na nossa gestão uma lei de calçadas para melhorar a trafegabilidade das nossas calçadas e também para garantir a acessibilidade. Estamos fazendo no nosso centro várias pequenas obras para fazer justamente essa garantia. Réplica de um minuto, doutor Pessoa. É a cidade das leis, mas não se cumpre as leis. Essa aqui é a realidade que a gente vê aí. Não há cumprimento das leis. Nós vamos... Essa acessibilidade que está aí deixa muito a desejar. Nós vamos fazer a coisa totalmente acontecer diferente. Porque esta promessa de 12 anos ou mais anos de acessibilidade, de modificação, disso e acolá, aparece quando aparece no período eleitoreiro. E eleitoreiro que eu acharia que a Prefeitura de Teresina dissesse que era do governo federal, do governo estadual e uma parcela, pouco significativo, do governo municipal. Portanto, nós, como gestor, nós vamos dizer de onde vem as fontes e com clareza, sem nenhum tipo de maquiagem. Réplica de um minuto, candidato. É importante que nós possamos fazer um modelo de mobilidade urbana que venha melhorar a qualidade de vida das pessoas, da gente boa de Teresina. Não apenas com transporte coletivo, mas também em relação à ciclovia, mas também em relação às calçadas. Criarmos uma cidade que seja mais humana, com mais qualidade de vida. E fazemos também espaços públicos seguros, como fizemos lá no Parentão. Por dia, cerca de 1.500 pessoas estão lá presentes. Por quê? Porque lá tem uma estrutura de esporte e lazer que chama a população e que dá segurança àqueles que lá estão presentes. E não apenas aquele espaço. Fizemos o céu lá da Santa Maria da Codipe, o céu lá do Portal da Alegria, o Parque da Cidadania. Que coisa bonita! Durante os domingos, cerca de 8, 10 mil pessoas estão visitando aquele parque. Então, nosso desafio de lutar por qualidade de vida na mobilidade urbana e com espaços públicos que sejam seguros. Este é o nosso desafio que vamos perseguir pelos próximos anos. E aí E aí E aí E aí O que é isso?